Música City Bar, mais de 50 anos em Campinas fazendo o melhor bolinho de bacalhau do mundo As mais deliciosas tortas de bacalhau camarão, palmito frango com catupiry Os saborosos pastéis de Belém e bronhas portuguesas Você já comeu bacalhau a Nazaré? Ah não! O City Bar tem para você saborear Além da tradicional bacalhoada portuguesa, tem sanduíche de bacalhau E mais de 80 tipos de sanduíche, que gostoso City Bar, um cantinho da culinária portuguesa em Campinas O endereço na tela, fica em frente ao centro de convivência, aquele teatro que tem ali E o telefone para você entrar em contato Vamos falar da Ponte Preta agora na tela da Bandi A Ponte Preta exerceu a prioridade de compra sobre o atacante Luan E adquiriu 40% do passe do atleta, no valor de 1 milhão e 300 mil reais Esse é o primeiro passo para a renovação do contrato do jogador com o clube A partir de agora, qualquer equipe que quiser o futebol de Luan terá de pagar a ponte Luan ainda irá realizar uma cirurgia no pubis e deve voltar aos gramados em dois meses A Ponte Preta anunciou também umas que não farão parte do elenco em 2013 São eles, os goleiros Roberto e Gustavo, os laterais Jerônimo, Comosato e João Paulo Os volantes Lucas e Somália, os meias Tony e Ricardinho e os atacantes Bruno Nunes e André Luiz René Júnior deve fechar hoje com o Santos e deixar a macaca O Enel Santos deve retornar ao Palmeiras Além deles, o volante Baraca ainda negocia a permanência no clube O zagueiro Tiago Alves volta para o Mogi e retorna para a ponte e para o Nacional A situação do atacante Roger ainda segue indefinida, mas ele deve deixar o clube O volante Wendel é de interesse da macaca, que corre para adquirir os direitos do atleta O clube também revelou os três primeiros nomes que chegaram para 2013 O atacante Denis, do Atlético Paranaense, e os meias Diego Rosa, do Vasco e Geovane, do Ceará São as mais novas apostas O Leandro Ferreira traz já já os novos contratados da Ponte Preta Assim como o esporte é fonte de alegrias A Vedações Maquita é fonte de satisfação dos profissionais da manutenção das maiores indústrias da região Vedações Maquita fornece equipamentos essenciais das mais afamadas marcas de produtos Como por exemplo Gates, na linha de correias industriais e sincronizadoras Mangueiras industriais hidráulicas, Loctite Completa a linha de adesivos, travas, químicas, lubrificantes e VedaBras É o melhor atendimento com profissionais capacitados e com fiabilidade nos prazos de entrega É certificada pela ISO 9001 Vedações Maquita, desde 1983, oferecendo produtos de altíssima qualidade Em Campinas, fale com o Tavares Alô Tavares, Maurício, lá em Sorocaba, fale com o Sadi Mais informações no www.vedaçõesmaquita.com.br Vamos lá Leandro, antes a mesma pergunta que fiz lá com relação ao Guarani Desses dispensados aí, você ficaria com algum ou não? Olha, no caso da Ponte Preta, ficaria com o João Paulo Mas o João Paulo é uma outra situação, uma negociação que a Ponte Preta também não teria como ficar com o jogador Mesmo comprando ele não teria os direitos federativos O atleta deve jogar por outro clube Inclusive o João Paulo foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro Em uma dessas premiações aí em grandes sites de esportes do futebol Então, o João Paulo realmente tem a sua qualidade Claro, não tem como não ficar com o jogador que é eleito o melhor lateral do Campeonato Brasileiro Mas a Ponte Preta não tinha condições, vai dar uma chance para o Renan E também já tem aí um passe do Wendel Portanto, a Ponte Preta vai investir no que já tem Quanto aos jogadores contratados, já tivemos aí citados na matéria o Giovani Ele é meia, tem 30 anos, disputou uma partida só na Série B pelo Ceará Está chegando para a Ponte Preta Também o Diego Rosa, volante de 23 anos Ele jogou a última vez, o último clube que ele atuou foi o Vasco da Gama E também chegando o Denis Atacante de 20 anos, promessa do Atlético Paranaense Esse foi uma indicação do Ocimar E o Diego Rosa foi uma indicação do técnico Guto Ferreira Além deles, também está chegando o volante Bruno Silva Jogador do Havaí, tem 26 anos Ponte Preta e Havaí chegaram a um acordo ontem Esse atleta não vinha recebendo salários no Havaí E com isso a Ponte Preta vai pagar um valor para que ele rescinde o contrato dele com o Havaí Esse valor deve ser pago até o final da semana E daí sim a Ponte Preta vai confirmar a negociação Afinal de contas, a Ponte Preta só confirma depois que o contrato foi assinado Mas é o mais novo reforço para a Ponte Preta Bruno Silva do Havaí, jogador de 26 anos Inclusive enfrentou o Guarani duas vezes na Série B deste ano E nas duas eu achei que ele foi muito bem, viu Batista? Foi muito bem, ótimo volante Terá a possibilidade de desenvolver o papel jogando pelo time da Ponte A exemplo de outros jogadores desconhecidos que também chegaram E foram muito bem O caso do René Júnior E aí algum pode perguntar o seguinte Olha, por que a Ponte não fez um esforço aí para segurar o René Júnior? Não tem jeito É impossível É a carreira do jogador Mesmo que a Ponte fizesse um esforço aí gigantesco Pagando um salário que ela não tem condições de pagar O jogador não ficaria Porque tem a oportunidade de jogar no Santos Então muitas vezes, né O time quer ficar com o jogador Que é o caso do Baraca, por exemplo Que tem proposta do São Paulo A Ponte quer ficar com o Baraca O São Paulo tem um cacife maior Tem um budge Tem uma verba muito maior do que tem a Ponte Então tem possibilidade de pagar um salário muito maior, né? É o caso Inclusive o Santos deve bater martelo hoje ou amanhã no máximo Já era para ter batido ontem Mas em conversa com a assessoria da Ponte Preta Em também contato com a diretoria do Santos Ainda não aconteceu Ainda não está totalmente fechado o negócio E no caso do Baraca também Muito difícil a permanência dele Porque a Ponte Preta já teria chegado ao máximo Que pode pagar o Baraca E mesmo assim não é suficiente As outras propostas são melhores Tive a informação Que os outros empresários estão recebendo melhores propostas Fazendo uma espécie de leilão O que dá até para entender Eles querem valorizar o próprio atleta Então a permanência dele é muito difícil E no caso do Nicão Conversei até com pessoas da família do Nicão E me disseram que o Atlético Mineiro Estaria dificultando também o negócio com ele A renovação de contrato Inclusive tem outro clube interessado Que é o Atlético Paranaense E o Nicão também vai tendo a sua permanência dificultada na Ponte Preta Viu Batista? E amanhã o presidente Márcio Delavolpe estará conosco neste programa Amanhã Márcio Delavolpe é o nosso convidado especial Você que é ponte pretano Temos muitos assuntos para abordar com Márcio Delavolpe Entre eles a construção da Arena Ponte Preta Que deverá ser iniciada em janeiro Está muito próximo aí E deverá portanto a Ponte Preta começar as obras em janeiro E agora 15 de Piracicaba apresentou 5 reforços para o Campeonato Paulista O 15 anunciou ontem 5 reforços para o Paulistão O veterano meia atacante Fabiano Que começou no São Paulo O atacante Marcelo Regis Que estava no Fortaleza O atacante Tardelli do Mogi Mirim O goleiro Thiago Passos Que veio do União Barbarense E o lateral Lohan Que estava no Boa Esporte O 15 estreia no Paulistão Contra a União Barbarense e Santa Bárbara do Oeste É isso aí Estreia fora de casa né Contra a União Barbarense E o primeiro jogo em casa É contra a equipe do Paulista Nós vamos para o Rata Intervale Já já voltamos Uma da tarde E daqui a pouco Neto Locke aqui na tela da Band Tchau 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 Tchau